Meus amigos, hoje um dia especial, um dia que na verdade é o dia das nossas rainhas, o dia das mães, um dia que a gente tem que comemorar a vida de quem nos trouxe ao mundo. E não diferente de vocês, hoje nós estamos em Tomazina, onde meu pai e a minha mãe residem, aqui, um lugar super tranquilo. E eu quero começar agradecendo a cada um de vocês que nos seguem e também parabenizar essas mulheres, essas guerreiras que nos trouxeram ao mundo e também que nos aguentam, né, João? Eu estou aqui com o João, meu cunhado, ó. Olha o cunhadão aqui, ó. Oi, oi. Melhor dentista de Baiti e região está aqui, ó. Né, João? É isso aí, estamos aí. Gente, então eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho como é que vai ser nosso dia das mães. Vem comigo, estou aqui na casa do meu pai e da minha mãe, aqui em Tomazina, ó. Essa casa tem que ficar aqui no centro. Vamos chegar, João? Vamos. Olha, tem um quintalzão aqui, ó. Olha para você ver o jeito que o negócio aqui é... Tem muita salta, às vezes, né, João? Aqui é sossegado. Olha a altura do muro. Na grade ali. É super tranquilo, gente. Uma assombrona gostosa. Nós estamos chegando aqui. Vamos ver como é que estão os preparativos ali para a nossa... Para a nossa almoção do dia das mães. Vem comigo. Vem chegando, meus amigos. Aqui está o pianinho, minha mãe... Isso aqui é órgão, né? É um tecladinho, né? Um tecladinho. A veinha, de vez em quando, eu achei que ela estava... Sabe a minha canta? Doutora Cleusa. Dentista também. Dentista. Olha a Cleusinha aqui, ó. Aí, ó. Delígia das mães. Obrigada. Deus me abençoe, senhora. Amém, amém. Deus, mãe. Muito obrigada. Deus te abençoe, meus filhos. Essa aqui é a doutora Cleusa. Já fez muita dentadura. Já fez muita gente sorrir aqui nesse nortão nosso de Deus. É a rainha da mobília. Ei! Aqui, meu sogro, seu Dionísio. Aí, você também. Aqui, chega aqui, João. Aqui, a minha esposa maravilhosa, Eliane. Mãe também. Mãe também. Mãe do Bernardo, que me trouxe o maior presente que a vida podia dar, que é o meu filho. Muito obrigado. Tá bom? Meu amor. Tá? A melhor esteticista e biomédica aqui da região. Dona Maria, minha segunda mãe, tá aqui. Obrigado por aguentar, né, Dona Maria? Aqui não é fácil. Eu sei que não é muito fácil, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo? Tudo certo. Mas vamos levando, né, com a barriga. Barriga não falta, né, Dona Maria? Aqui tem a vó. A vó Zefa. Feliz dia das mães, vó. A vó Zefa, ela veio lá de Alagoas. Só pra vocês entenderem. Lá atrás, ela veio de Alagoas. Como era o nome da cidade? Como era o nome da cidade de Alagoas, lá? Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios. Ela veio de Alagoas pra cá. Primeiro ela foi pro estado de São Paulo. Depois ela veio pra lá. Palmitau, isso. No Nortão do Paraná, né, vó? Vó, é. E hoje dá sequência em toda essa família maravilhosa. E olha o que nós estamos fazendo aqui, né, senhor Janinho? Olha o senhor Janinho aqui, o sogrão. Esse aqui é o que aguenta, tá lá. Viva esposa. Senhor Janinho. Parabéns, parabéns. É, viva. Perdão por tudo que eu fiz, mas... Perdão por tudo que eu fiz, mas... Perdão por tudo que eu fiz, mas... Não tem que ter compromisso, mas não tem, não. Vamos lá, caramba, soca. Vamos chegar aqui, Júlio. Esse aqui é o meu pai, tá? João Hélio Schwery. Esse aqui que eu falo pra vocês, que foi secretário da saúde aqui por 16 anos. Cara que fenomenal, que me ensinou muita coisa, tudo que eu sei. Tenho muito orgulho do seu filho dele. Tudo bom, meu povo? E estamos aqui. Olha o que ele está fazendo. Paçoca. Pra carne de porco. Na panela, né, pai? Foi feito na panela de ferro. De ferro. Uma herança mineira. Herança mineira, né, pai? Sim. Nós somos netos mineiros. E libanês, né, pai? E libanês. Então, aqui é onde nós estamos confraternizando o nosso dia das mães. Vem aqui, mãe. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Te agradeço do fundo do coração. Se hoje eu sou o que eu sou, se eu tenho essa persistência nas coisas, é porque a senhora soube me levar no caminho certo, tá bom? Se vou. Obrigada. Viva todas as mães, meus amigos! Viva! Tchau, tchau, tchau.